Destruindo os templos por toda a Velen? O que isso tem a ver com você? O que você tem a ver com isso? Somos os Arautos do Trovão. Gotas pesadas de nuvens carregadas. Quando solto, o nome do Trovão deverá ser Mega-Homem. A população local diz que os deuses estão irritados. Não temem a fúria deles? A fúria dos deuses? Os deuses estão mortos. Só não nos livramos dos restos podres deles, os membros moribundos de uma superstição que fere os outros. Ótimo. Preciso de um favor, porém. Você tem que limpar tudo o que fizeram aqui. Então voltem de onde vieram e se livrem das brasas lá. Religião é o ópio das massas. Deus está morto. Assim falou o mestre Friedrich Jotzenfurt. O povo simples teme religião e padres, não os deuses. E este medo nos escraviça em grilhões de ignorância. Devemos forjar uma nova moral ou nos livraremos dela completamente. Por mais divertido que este show seja, estou entediado. Vão embora e não voltem mais. Ou o quê? Ou falarei para a diretora sobre vocês. Repressão! Ataquem o lacaio do sistema! Vamos dançar. Bom, isso podia gerar um velho lucro. Nada bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.